Tem notícia boa no programa, tem notícia boa no programa, tem notícia boa, tem notícia boa pra você que me assiste meu povo. Quero mandar um abraço antes de começar aqui, antes de chamar a notícia, pra minha querida amiga Tamires que tá me assistindo lá de Tefé. É, povo abençoado, povo querido, meu povo hein. Quero mandar um abraço também pra Francisca Cátia que tá me assistindo, mandou aqui um alô no meu direct, olha só gente. Em Santa Isabel do Rio Negro, polícia incinerou droga apreendida em embarcação. Até que enfim meu povo, quem trouxe esses detalhes aí foi o Jackson, salva terra. Bora ver se ele sabe salvar uma terra mesmo. Cadê aqui? Qual que eu chamo? Nessa. Cerca de 30 quilos de maconha do tipo skank foram incineradas no município de Santa Isabel do Rio Negro, que fica a 720 quilômetros de Manaus. Segundo informações da polícia, a droga vinha do município de São Gabriel da Cachoeira e foi apreendida no dia 9 de abril. Ainda segundo a polícia, a droga foi incinerada no aterro sanitário do município, que fica a cerca de 2 quilômetros da sede. Esta é a maior apreensão já registrada em Santa Isabel do Rio Negro neste ano. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigado aí Jackson. Essa é a primeira participação do Jackson, não é? Obrigado aí Jackson, nosso correspondente do interior do Amazonas. Seja bem-vindo ao Namira Jackson, que seja a primeira de muitas matérias e que seja também a primeira de muitas incinerações que possam acontecer em todo o interior do Amazonas. A maior apreensão, o município de Santa Isabel do Rio Negro, 30 quilos de maconha. É 30 quilos de maconha. Menos 30 quilos que possam aí ser distribuídos na cidade. Menos 30 quilos que possam corromper nossas crianças. Menos 30 quilos que possam beneficiar as bocas de fumo daquele município. Acabou minha gente, acabou. Agora, falando pra perder tempo porque meu amigo ficou muito tempo sem falar, vem pra cá Valdir, vem pra cá Valdir. Valdir, vem pra cá. Estão dizendo aqui que você acha que nós estamos concorrendo de a mais, meu amigo. Somos parceiros. Concorrendo? Concorrendo aí, é quem fala mais aqui no programa. Ah, tá. Mas tem dias que tu tá empolgado e fica cinco minutos aqui, pô. É contigo, meu amigo. Leão? Leão? Liga não, Leão. Liga não. Agora, quando eu chamo mais, sabe pra quê, Leão? Você não sabe? Sai da frente, Leão. Olha só, hein, capiranga, um... Não? Eu tenho que dançar? Gente, olha, meus amigos estão falando. Fala, Valdir, para que já está feio. Para que já está feio. Então, eu faço um pouquinho mais. Já? Aqui, Leão. Pera aí, Leão. Vai, vai, Leão. Bora. Agora é coisa séria, gente. Pô, pera com o negócio de brincadeira. O programa é sério. Tem dois apresentadores sérios. Um homem de 32 anos foi executado a tiros no bairro do Alvorada, centro-oeste de Manaus. No fim de semana. A polícia trabalha com a hipótese, sabe de quê? Acertos de contas, meu amigo. E quando é acerto de contas, tem envolvimento com o quê? Trato de drogas. Deixa a piama. Coloca aqui na tela. Era por volta de oito horas da noite deste sábado, quando a vítima, identificada como William Andrade, de 32 anos, estava bebendo bem aqui nessa calçada. Segundo informações de alguns moradores, essa vítima estava bebendo desde as oito horas da manhã. Em seguida, ele assistiu a uma partida de futebol na televisão e continuou bebendo. Quando, por volta de oito e quinze, oito e meia da noite, dois homens chegaram em uma moto. Dois suspeitos não identificados. O garupa desceu, abordou a vítima e disparou três tiros que atingiram a cabeça, a nuca e a coluna de William, que caiu aqui nesse mesmo local e morreu na hora. Segundo informações desses mesmos moradores, que disseram pra gente que ele estava bebendo desde a manhã de sábado, ele teria saído da penitenciária há pouco tempo e teria envolvimento pelo crime de tráfico de drogas. Em seguida, esses dois suspeitos fugiram nesse rumo aqui da Avenida dos Franceses e não foram mais identificados. Segundo a polícia, esse crime pode ter ligações com o tráfico de drogas, se trata de uma execução. O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal, onde deve passar por exames. Agora, a Delegacia de Homicídios e Sequestros está investigando o caso para tentar chegar na autoria e na motivação desse crime. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigado, May. Quero pedir o seguinte, investiga não. Em vez de investigar isso aí, vamos atrás do Endon. O Endon que está tocando o terror lá. Como é o nome do bairro, Chicão? Colônia, lá no Colônia Antônio Aleixo. Colônia Santo Antônio, perdão. O Endon. O Endon que está tocando o terror. Então, esses policiais, em vez de investigar isso aí, tem que botar atrás das grades o Endon, vagabundo, que está lá financiando o tráfico de drogas. O Endon que financiou agora há pouco essa festa aqui na quadra. Esse tipo de polícia, esse tipo de investigação é o que nós precisamos. Marginal, quando aparece morto, tem que só enterrar. Só enterrar. Temos ligação? Uma ligação da cachoeirinha. Bom dia, minha amiga. Pode falar. Bom dia. Bom dia, irmão. Olha, está distorcendo a voz? Não estou conseguindo entender. Tráfico de drogas. A cachoeirinha. A rua. A rua da cachoeirinha. Aqui da Codajás, com a Marquina Silvira, na cachoeirinha. A rua do INSS, é a rua ali do Pão da Codajás, é essa? Sabe o nome? O que é o nome do negócio de pessoas que estão roubando? Telefone, essas coisas. Entendi. Meu amigo. Tu sabes, tu sabes o apelido de algum desses vagabundos que faz esse tráfico aí da área? Apelido ou nome, mesmo, ou endereço. O bondido é desforçado, mas o bondido pode estar tirando as pessoas de gays, né? Cara, será que eu estou ficando velho quando estou distorcendo? A minha diretora... A minha diretora está conseguindo entender, mas eu não estou. Então faz o seguinte, mas pelo amor de Deus, a tourinha é o quê? Batorinha é o quê? É o traficante? Ele tem o nome, o endereço, a rua já sabemos qual é. E o número da casa, alguma referência maior temos, além do Batorinha? Perto do comando da Polícia Militar? Então, Coronel, Coronel Bonatis, vamos lá conversar com o Comando Geral. Vamos lá conversar com o Delegado Geral para investigar o Batorinha, que fica próximo, sabe de quê, Coronel? Próximo Comando Militar aqui do Amazonas. Isso não pode. Isso não pode. O Luiz mesmo acabou de falar aqui, o senhor tem feito muitas operações, o senhor tem feito, temos um êxito muito grande nesses poucos mais de 100 dias de trabalho seu, não só o seu, mas toda a corporação, militar, a Polícia Civil. Então vamos também chegar perto de quem está perto da gente, desses vagabundos que estão próximos da Polícia, que é na frente de delegacia, na frente do comando. Vamos também dar prioridade a isso aí. Não vamos também só aguardar mandato para a gente ir atrás, não. Porque mandado que eles estão já com endereço e tudo. Não, vamos procurar também investigar. Vamos procurar investigar para a gente alcançar esses vagabundos antes que eles aliciem nossas crianças. O Jaco Leão está aqui na frente, vou chamar direto aqui. E olha só o que é absurdo, esse fim de semana, na noite de sexta-feira, um idoso de 66 anos, meu amigo, tentou aliciar uma criança de apenas 4 anos de idade. A Gabriela Morena que vai contar melhor para a gente essa história. Coloca na tela. Isso mesmo é um absurdo, né? Essa criança estava em uma rua do bairro São José Operário, na zona leste de Manaus, quando foi abordada por esse idoso de 66 anos de idade. A mãe que estava próxima viu o momento em que ele baixou as calças e mostrou o órgão genital para essa criança de apenas 4 anos de idade. Ele, ao perceber a presença da mãe, se escondeu na casa dele. Mas a mãe fez a denúncia e a polícia chegou até o local e prendeu. Ele foi conduzido para a Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente. Obrigado. 4 anos de idade tem uma criança. Tem essa vítima. Agora eu pergunto, o que um animal desse vê numa criança de 4 anos de idade? Explica. Explica. Se ele tiver oportunidade de fazer algo, se tiver oportunidade em um momento adequado para ele fazer algo pior, ele não vai dispensar. Ele não vai dispensar. Então esperamos que a justiça faça alguma coisa. Menos mal essa criança não foi violentada, não foi abusada por esse monstro. Menos mal. Mas esperamos que a justiça continue e mantenham ele atrás das grades. Porque não é normal eu ver uma criança e procurar fazer o que ele fez. É doente. É doente. Se ele não tem que estar preso, ele tem que estar se tratando mais atrás das grades, em um local apropriado para essa doença. que não pode, que não pode, é deixar uma criança vulnerável, 4 anos, 6 anos, seja lá qual for a idade, próximo a um animal desse. Gente, é o tipo de crime que ninguém aceita. Nem bandido em penitenciária aceita esse tipo de crime. Porque chega a ser pior dos piores. Por que uma criança de 4 anos tem para oferecer para um homem? Só carinho, ingenuidade, somente. Aí o cara se aproveita disso. O cara se aproveita disso. Meu amigo aqui, Luiz, já está a caminho de fazer o dele. Fazer a dele com a criança. Não sei se vai ser menino, vai ser menino, só Deus sabe, né Luiz? Porque parece que está treinando. De vez em quando ele chega aqui meio fraco. Aí eu não posso falar muitos detalhes não, deixa eu aqui que tu fale. Vai lá. Sacanagem, hein, Valdir? Daqui a 3 anos a gente pensa, daqui a 3 anos. Nossa. Casamos recentemente. Olha só, minha gente, vamos já entrar no intervalo, mas... Vem aqui, Leão. Vem aqui, Leão. Nós vamos chamar aqui na tela, que a minha diretora vai jogar aqui, para a gente mandar um recado para quem está no Facebook. Olha só aqui, gente. Quero mandar um abraço para Maria Isalene Santos, para Neide Souza, Cleia Gomes, Arcleidson Reis, Marta Martins, Alessandro Silva, Kemely Marques, Destônico Carvalho, Alessandra Silva, Kemely Marques... Minha gente, todo mundo online para assistir o programa Anamira e compartilhando geral, 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 geral. O programa Anamira, audiência total. E volta já, já. Sai nem não, hein? O programa Anamira, audiência total.